Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Oxen Not Included na nossa base do lançou para onde né DLC aí o lançamento da DLC estamos conferindo aí entre aspas tudo que tem né no lançamento mas por enquanto e caramba eles subiram aqui logo agora para construir se fosse queimar o que eles para construir aqui já mandei construir a plataforma lá em cima que eu preciso agilizar a não se queimaram muito bom mas podia né vir para cá né porque que você foi para esse lado deve construir a plataforma vou ter um pouquinho de oxigênio aqui ela consegue passar nesse pedaço aqui mas agora pelo menos jogou lá para baixo a bomba mas eu preciso construir aqui a minha bateria inteligente beleza aí boa e alguns cabos aqui eu vou fazer assim certo vamos dar uma prioridade para cá enquanto eles vão construindo isso deixa eu colocar aqui pelo menos umas macas porque pode ser que eles se machuquem aqui colocar assim ó pelo menos três macas aí acho que assim tá bom beleza é o que que acontece aqui a minha prioridade no momento é levar o plástico né produzir o plástico e levar o plástico para lá problema é que agora essa porcaria eu sei que vai ficar funcionando sem parar porque ainda não construiu o cabo deixa eu só desabilitar isso aqui primeiro antes que dá ruim né eles vão construir essa parte aqui tem um duplicante para entrar mas por enquanto eu não quero nenhum duplicante não lá em descorinho o que que ele tá aprontando ainda tá carregando material para cá poderia levar umas sementes para lá também não tem mas todo o meu enxofre tá aqui né deixa eu dar só uma olhada numa coisa aqui não não tem é aqui mesmo próprio gêiser de enxofre fica aqui no asteroide invertido e ao mesmo tempo é pelo que eu vi até agora fica dentro do magma né nessa parte superior aqui então eu preciso subir né primeiro arrumar um caminho para subir até lá né e esse cidadão que tá aqui acho que ele é capaz de pelo menos identificar aí o caminho até lá então vamos aproveitar ele 3 de altura e vamos continuar aqui subindo aqui no modo modo exploração e aqui eu tenho visualização de tudo tem até o açúcar ali né escava até aqui aí aqui ele consegue escavar aqui e aqui ele consegue escavar aqui se eu escavar aqui eu tenho que escavar para esse lado aqui e aqui eu consigo ter visualização de praticamente tudo certo e lá em pasto rara não na verdade aqui eles já estão construindo não que eu mandei construir é abriu aqui agora agora todo o hidrogênio que tá acumulando aqui vai subir e vai ficar lá naquela bomba lá em cima e entrou um gás ali que não deveria eu só preciso alternar isso aqui né essa bateria que ela para nos 90 e ela volta a funcionar nos 20 por cento pode ser certo e essa aqui debaixo deixa essa aqui só desconstruir esses dois aqui não preciso mais deles eu vou usar eles aqui como acesso para esse lado de cá porque eu preciso entrar ali para pegar um pouco de eu vou fazer dessa altura aqui fazer assim que eu preciso pegar um pouco de chumbo e fazer um pouco de vidro aqui para ter meus primeiros trajes né o traje na antirradiação no caso né porque se eu quiser mesmo fazer traje o certo mesmo era eu pegar esse dreco aqui e levar para o asteroide 1 que provavelmente é o que eu vou fazer mas lá como eu vou trabalhar muito com radiação e eu não sei como é que a radiação está de fato afetando os duplicantes atualmente no jogo seria bem interessante eu levar algumas toneladas de chumbo para lá aí aqui nesse centro aqui eu vou construir acho que eu vou fazer aqui mesmo o a estação de fabricação de traje pode ser aqui pronto liga tudo aqui que ele só gasta 400 e manter essa bateria aqui onde tá mesmo não tem problema não essa água aqui tá subindo muito rápido eu não tô conseguindo gastar essa água rápido o suficiente acabar caindo aqui essa água aqui eu vou deixa eu ver eu não tenho muito para onde levar essa água no momento eu posso aproveitar que aqui tá no vácuo né fazer o meu arloque aqui então vou escavar essa parte aqui assim e e aí como aqui tá no vácuo consigo pegar esse chumbo aqui sem problema petróleo aqui tá 86 graus mas é só engarrafar esse petróleo que não tem erro e aí eu já posso fazer os meus primeiros trajes aqui com chumbo mas para isso eu preciso fabricar o meu vidro esse é um asteroide ele é meio que quente né até comparado com o que a gente tem de início no jogo ele é até que quente deixa eu ver que eu posso aprontar aqui eu preciso fazer aqui a plataforma de foguete para pousar o foguete levar o chumbo embora e talvez um dreco né o drequinho tá aqui ó já leva esse dreco embora já se eu abrir por aqui eu vou liberar esse esse cloro aqui e eu não quero ver por aqui também e aqui tem pimenta coquinho para levar lá para o primeiro asteroide e dá até para levar os bichos do óleo também tem uma larva pura aqui né bicho do óleo puro aqui ó isso aqui é uma fonte de comida quase que inesgotável né enquanto você produzir oxigênio você tem comida né o bicho do óleo aqui ele só consome oxigênio trinta quilos por ciclo e no final das contas ele vira um churrasco bom vamos lá vamos acelerar o jogo então tudo definido eu vou colocar um micro compactador aqui ligar ele aqui e aí para começar a utilizar essa água aqui vamos começar a fabricar um pouco de vou fazer de obsidiana né porque aí aguenta uma temperatura um pouco mais alta aí até 90 graus se eu não me engano fazer esse negócio aqui e aí eu consigo começar a usar isso aqui para fazer barras de lama e aqui eu faço meu toda a parte aqui do agora preciso fabricar o vidro né e é que eu vou fabricar esse vidro eu tenho energia suficiente para isso eu posso fazer separado aqui a minha fabricação de vidro o problema é a temperatura né que o vidro sai ele tem um calor específico muito baixo mas de fato não é um problema caramba por que que eu tô fazendo esse arloque aqui se eu posso simplesmente abrir aqui e abrir aqui né aí eu já vou ter um arloque feito não preciso nem dessa garrafinha aí é só eu secar o petróleo que eu não quero ficar pisando em cima e aí os duplicantes vão deixando temperatura na bolha de petróleo do arloque e aqui eu já tenho acesso já ao chumbo aí pronto boa aqui já fica o arloque feito já conquista alcançada deve ser de ter acesso ao o petróleo né bicho essa mesmo ok decolagem suave também tá completa e agora esses bichos vão começar a vir para cá eu começar a comer esse dióxido de carbono tava que tá aqui embaixo não tava nos meus planos mas já que eles vieram no problem só preciso secar isso aqui vou fazer o seguinte vou secar direto que eu não quero eles pisando aqui muito quente aí ó ficar de olho na temperatura corporal deles aí boa com isso eu consigo escavar já essa parte aqui agora já me dá acesso ao chumbo eu vou descer tomar cuidado com essa planta aqui né vamos ver como é que tá a situação dos germes não tem germe nenhum então vou descer aqui já vou escavar essa danada aqui para ela não me lascar expor o zumbi aí de graça e aqui eu consigo ter acesso a essa área de baixo e secar aqui já também boa o meu oxigênio tá tomando conta aqui eu vou fazer aqui uma produção de vidro rudimentar 24 graus essa água aqui embaixo tem água aqui que tá a 27 graus aí aqui também tem uma aguinha aqui tá mais ou menos fria mas eu acho que dá para aproveitar essa água aqui ó para fazer minha produção de vidro a plataforma tá feita já posso mandar o foguete descer vamos só ver qual que é não é esse não é esse é esse aqui ó vou pousar ele pode pousar legal agora ele avisou que tá depois de todo esse tempo agora o sensor avisou que eu tô na órbita né obrigado viu sensor muito bom meu Deus deixa eu desligar isso aqui que não serve para nada né solta pausa vamos para o mapa estelar e esses dois foguetes aqui eles retornam para base aí boa essa hora o foguete já deve ter pousado lá pousado tem que focar nos trás daqui agora eu vou fazer o seguinte ó morrendo de fome quem será que tá morrendo de fome Cristiano tem que ter comida aí não Cristiano pode fazer uns pãozinho da neve aqui tem quanto tem 25 faz 10 gasta 30 faz 5 que não tem sobra um pouquinho ainda mas quanto falta para nascer aqui os tudo saiu 82 porcento tá vamos fazer mais umas barra de lama então é que eu tô focado lá mano nossa 50 barra de lama tão jogando bem não né é 20 só a gente tá bom vamos voltar aqui e aqui nesse local fazer o seguinte ó já que eu tô construindo aqui então já puxa aqui de uma vez vem até aqui pode abrir essa área aqui com quatro de altura abre tudo trabalhar esse povão para trabalhar aqui eu já posso tirar toda essa área aqui e aqui a gente já pode começar a fazer os trajes de chumbo eu preciso de pelo menos três a princípio 10 kg de vidro eu preciso de pouco nada pouco vidro porque que eu tô meio matando indo até lá eu não preciso de tudo isso aqui ó eu preciso de tudo isso aqui é pouco vida que eu preciso fazer o seguinte vou fazer aqui é não na verdade aqui ó e aí eu faço independente aqui a produção refinar forjinha de vidro aqui pode ser aqui e aí eu preciso de pelo menos dois geradores a carvão né para não usar o que tá lá em cima e dá uma torradinha no carvão fazer assim ó dois geradores a carvão uma bateria inteira nem vou usar muito isso aqui eu não sei nem que que eu tô já tô com sete toneladas já de chumbo aí sim passa aqui assim e aqui eu posso já usar o cabo direto que eu não preciso usar o cabo potente posso o cabo condutivo aqui e o cabo pode ser de chumbo aí aqui agora eu preciso de canos eu posso dar uma misturada nessa área aqui ou não 45 graus puxar aqui tá morrendo de forma mas ele vai comer ele vai arrumar alguma coisa para comer puxa até aqui com esse cano mesmo adiabático coloco a saída de líquido aqui tá misturando aqui vou fazer o seguinte eu vou tirar essa parte aqui e vou fazer isso aqui de bloco de malha na verdade esses bichos aqui estão começando a soltar petróleo aqui no chão vou trocar toda essa parte inferior aqui chegou a entrar um pouco de dióxido de carbono aqui mas não tem problema não como é uma quantidade muito baixa vai acabar sendo deletado porque os bichos do óleo estão comendo aqui o dióxido de carbono então não tem problema problema não e a porta de vidro tá pronta já vou mandar aqui fazer quanto vou mandar fazer 100 kg 100 kg dá 10 trajes pode ser 100 kg ali pinga lá embaixo e não tem problema não ali é bom que ele já alterna a temperatura ali já fica tudo ok apesar de ser muito alta temperatura acima de 1700 graus né produção do vidro é o calor específico do vidro é muito baixo é extremamente baixo então praticamente não tem alteração de temperatura ali no ambiente se eu fizer pouca coisa vai mudar muito não eu já posso ligar esse cara aqui de volta comecei a acumular muito hidrogênio lá em cima aqui eu tenho uma comarola de gai de oxigênio infectado oxigênio poluído infectado eu posso até abrir ela direto ela sai a 60 graus dá até para fazer uma gracinha aqui colocar tipo é os desodorizadores eu faço um no chão né pegando essa parte de baixo eu coloco outra aqui os duplicantes conseguem carregar e passar por cima colocar dois assim assim e assim cada um puxa 100 gramas se eu não me engano só ver quanto que essa fumarola usa e trazer para cá a energia que vai gastar 20 watts só ali pode trazer daqui ó e aí eu já uso esse próprio oxigênio aqui ele sai a 60 graus e aí já já a gente tá uma trabalhada nisso aí tem problema não talvez eu puxa esse quarto mais para trás e aí eu faço a saída com os trajes já radioativos já aqui e aí eu já não preciso mais me preocupar com temperatura nesse asteroide aqui posso até deixar esse oxigênio a 60 graus só precisaria manter essa parte aqui dentro de 90 fria aqui pode parar com 90 e pode voltar um 10 não tem problema separado esse circuito aqui já veio fabricar o vidro ver qual que vai ser o resultado aqui dessa acabou a energia bem na hora porque ainda tô com um só um gerador só que já posso copiar as configurações desse para esse aí de boa agora eu tenho dois produzindo energia caiu ali meu primeiro vidro só fez 5 kg porque eles pegaram 20 já né vai sair já próxima leva já e aí eu vou ter meus primeiros trajes é por enquanto como aqui ainda não tá tão perigoso eu vou fazer aqui a estação de traje é estações quem tá escaldando João por causa do traje né é por causa do vidro que eu coloquei aqui demora um pouquinho para perder a temperatura mas você tá se queimando muito aí João ué mãe que aconteceu bicho ó o vidro tá só 340 graus só o vidro mas depois que o traje tá pronto aí a temperatura cai de novo o traje é 45 graus a temperatura padrão dele preciso colocar agora um cidadão já deitou já na cana na maca beleza vou abrir essa área aqui sem problema começar a pensar em resfriar né essa base aqui porque com isso eu posso plantar até algumas coisinhas aqui manter eles ok mas eles estão estão indo bem aqui dá até fazer umas barrinhas de lama aqui mandar fazer 10 pelo menos por enquanto só faltou só uma geladeira aqui tenho três trajes de chumbo vamos lá estações é ocupa um espaço considerável né o traje de chumbo vamos fazer de ferro aqui e aí as estações de chumbo de ferro também uma duas três perfeito tudo encaixadinho tudo ok aí daqui eu vou trazer uma bomba que vai bombear oxigênio para lá não posso colocar aqui por causa do meu gerador a hidrogênio poderia trocar de lugar né ou é que é que assim se os duplicantes ficarem passando aqui sem traje eu acho que é melhor eu já colocar para os duplicantes de tirar o traje direto do daquível vou remover essa parte aqui é isso aqui tá muito quente e tem dióxido de carbono lá dentro eu posso descer todo esse material para cá e aí a temperatura que já não vai me afetar tanto se eu descer todo esse material quente que tá aqui logo então posso simplesmente fazer isso aqui ó subir até aqui aí aqui ó tem mais um ovo de larva pura aqui ó aí o jogo me convidou em 57 por cento aí o jogo me convidou a criar esse bicho aí pegou na minha mão tomar cuidado com esse clorospor aqui viu mais um pouquinho de pressão aqui e ele ele volta ativa aqui começa a soltar o se eu tirar esse negócio daqui rápido que eu vou trocar essas camas aqui de lugar vou descer todo esse material aqui aí boa descer todo esse material quente o abissalito quente não tem problema né nessa temperatura ele praticamente ele não não transfere né muito muito baixo a quantidade só para cá pode trazer tudo que é comestível menos a barra de lama eu vou tirar esse gerador hidrogênio daqui porque foi uma burrice ter colocado ele aqui porque eu preciso de espaço para colocar a bomba embaixo dessa célula lembrando que o foguete ele tem ele precisa de três para chegar até lá no outro de quatro né ele precisa de quatro para chegar até no outro lá eu só tenho dois blocos de de alcance porque eu preciso levantar o voo né um aí dois três e quatro para pousar então eu preciso abastecer ainda mais um pouco aqui com dióxido de carbono e eu tô torrando meu dióxido de carbono aqui quase com as larvas do óleo foi quando eles vão abrir nessa área aqui vou dar um pulo lá em quadro eu quero fazer a alteração aqui que eu falei que ia fazer na minha geração de energia né para transformar isso aqui numa numa sala de energia do tamanho máximo né com 100 porcento aí do tamanho mais então é eu posso só manter esse lado aqui aí eu vou alterar daqui para baixo então se eu for alterar daqui para baixo eu preciso desconstruir todas essas entradas aqui eu vou fazendo um por um porque eu não quero arriscar eu vou fazer assim ó vamos remover essa área aqui certo e aí aqui nós vamos já ir trabalhando aqui toda a parte aqui dessa construção então é se eu for eu vou remover de dois em dois na verdade né e aí dá para trabalhar e rapaz eu removi os tubos não era para remover os tubos não era só nossa fiz caquinha aqui para aí para aí reconstrói isso aqui é só estruturas estruturas aí acho que assim tá bom é isso aqui ficou funcionando direto sem motivo nenhum eu vou ter que fazer de uma vez se for fazer eu vou ter que fazer uma vez vamos diminuir aqui a velocidade se for fazer tem que fazer de uma vez aqui então vamos lá remove toda essa área aqui remove toda essa área aqui remove os cabos de energia vou fazer isso aqui pode remover isso aqui também e aí para fazer isso aqui funcionar tá em zigue-zague tem que ser assim ó eu vou pra cá vou pra cá eu tô fazendo material errado ok beleza aí aqui ok né certinho aí dois de altura e aí para ficar dois de altura é para o outro lado então acho que eu já fiz mais caquinha né Ah esse vaso aqui tá errado é isso só tirar esse vaso aqui caminho tá certo é o vaso que tá errado então vai sair isso aqui e aí depois vai sair esse aqui e aqui eu fecho com bloco vou tirar as estátuas aqui também depois faz outras sem problema vamos ajustar isso aqui é eu vou trocar essa bomba de lugar vou levar ela lá para o outro lado e eu tenho material suficiente já para trabalhar com isso pelo menos por enquanto depois aqui tudo eu remove e pego material de volta né não tem problema nenhum e essa água aqui pode puxar daqui agora começar a puxar daqui essa água e para essa água voltar para lá como é que tá altura aqui eu não posso tirar mais uma fiada aqui não é só eu na verdade construir dois blocos assim aí agora sim aí aqui eu construo dois blocos aqui acho que é isso aí que eu posso tomar porta aí a porta aqui fica do outro lado um que que tá errado aqui tá ao contrário ah tá ficando três para lá ah é que eu puxei primeiro para o lado errado puxei primeiro para o lado errado né se eu for construir então é ao contrário então é só fazer assim que eu já já me acerto já então vai um desse aqui depois vão desse aqui depois vão desse aqui e um desse aqui e finaliza com desse aqui tá só inverter e aí dá certinho assim e vai acontecer aqui vai cair um absalito aqui muito quente mas aí eu só vou fazer esse bloco aqui assim e prioridade 9 que é isso né quem tá morrendo de fome Valentina cheio de comida aí pô tem alguma coisa aqui que é proibida de você comer ou o nosso cozinheiro não tá cozinhando é ele não tá cozinhando porque ele tá com prioridade em escavação que é o João Vitor que cozinha aí prioridade máxima na cozinha já tem oxigênio e poluído lá dentro tem de tudo já virou farra do lado boi só vamos dar verificada se não tem expor o zumbi lá não realmente não tem na verdade tem sim tem um pouquinho mas tem que perigo hein perigoso só tem uma quantidade razoável de oxicarbono aqui perigoso aí acho que é isso aqui aí agora que eu consigo me situar melhor eu acho na verdade eu acho que eu acabei acho que eu acabei errando de novo porque se eu for colocar esse troço aqui essa saída aqui ela tá para o lado ela tá ela não tá errada mas eu tinha que deslocar porque o que eu tenho que fazer esse bloco aqui não precisa de três só precisa de dois né ele tem que sair direto em cima do do próximo já então na verdade ficou o contrário ficou com putz eu acabei de fazer com o contrário não peraí aqui tá certo se a saída é por aqui da 2 de altura e aí o outro fica aqui ó errei de novo ok tem duplicante escaldando lá do outro lado tá podia ter deixado por trás pelo menos aqui né só tirar esse chão aqui e mandar a valentina deitar que se não vai acabar se lascando toda pronto tudo tá de boa e tá tudo parado aqui essa base aqui aí boa agora sim acho que é isso e aí o próximo é aqui e aí o próximo é aqui e aí o próximo é aqui e o próximo é aqui e agora acho que agora tá certo é agora tá certo esse cara aqui tá produzindo energia para lugar nenhum passar logo esses troços aqui que eu tô produzindo energia para lugar nenhum e esse aqui desse aqui esse último desmonto aqui aí um dois três quatro cinco seis geradores e pronto agora agora tá certo temos agora seis geradores um dois três quatro cinco seis né com uma com tamanho de sala de 95 ainda sobrou um bloco né fazendo zigue-zague assim ainda sobra um bloco ainda então tá tudo certo o problema é que eu tô sem energia né que torrou minha energia e não ficou nada dentro do tubo eu posso simplesmente ligar aqui e na verdade acho melhor ligar aqui ó assim se eu ligar aqui aí já vai direto para onde tem que ir porque aqui tá 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 eu podia puxar daqui também né se eu desconectar aqui esse hidrogênio desce só que aí também para de produzir água né se eu parar de produzir água para de produzir oxigênio e aí né já sabe o final dessa história também como é que tá aqui agora tá puxando tá vindo para cá é eu vou desconectar aqui só um pouquinho só para que todos os pacotes de hidrogênio vão para o mesmo lado depois eu conecto ali de novo eu só preciso voltar produzir energia aqui ó por igual eu acredito que será que vale a pena manter isso aqui aqui eu ainda tenho 54 kg de hidrogênio por bloco aqui aqui eu tenho mais 61 kg por bloco tá porque que não tá chegando energia aqui porque esse cara aqui não tá conectado lógico que tá como assim gente conectado aqui um carro tá conectado não seu burro aqui ó tá desconectado esse lado aqui ó esse lado que tá trazendo energia energia para cá eu preciso colocar aqui esse bloco aqui pronto agora sim aí já tá atualizando já os geradores três geradores atualizados é mais do que eu preciso de energia colocar mais umas decorações aqui não tem problema aí ó top top da balada valeu João muito obrigado vamos voltar lá agora onde é o que é importante pastor arra o bozinho tá quebrado dentro do banheiro o Dudu o Dudu pisa aí não Dudu seca antes de pisar mano os vacilo desse aí não que você vai para o saco já começou a pingar água quente já aqui cuidado Marcelo você tá brincando com fogo literalmente olha aí já tá vazando água aqui ó eu acho melhor dar mas é que se eu isolar aqui agora eu vou parar de puxar esse hidrogênio lá para cima né é os trajes sempre fazem pauta no jogo não tem jeito né quando você tá com o traje se diverte falou em calor sem traje os duplicantes já treme tudo na base pronto minha estação de energia já foi devidamente consertada tem geradores que não estão plugados na automação do bom hein liga aqui liga aqui e liga aqui só gastando hidrogênio como se não houvesse amanhã que beleza tá tá sobrando mesmo né Qual que é o problema aí pronto limparam essa área aqui é soterrado que tá soterrado tá maldito fez um gelinho aqui dois quilos de gelo muito bom hein só para zoar meu esquema mesmo né tem jeito tá mas a pegada é aqui pastor arra é aqui eu vou aumentar essa área para cá né e essa área para cá assim como agora eu tenho eu já tirei a maior parte aqui do material quente daqui então eu posso simplesmente isolar agora aqui essa área de cima que eu mantenho aqui eu posso fazer assim essa área que eu vou isolar daqui para baixo então aqui são blocos adiabáticos daqui para cá então essa área aqui eu vou regular a temperatura dela aos poucos é o mais importante é fechar essa área aqui vou passar os quartos para cá bom então um dois três vai ficar assim esse quarto aqui vai ficar assim e aí essa essa área aqui vai passar a ser área de trajes então agora que eu tenho espaço liberado aqui vai ser uma bomba de preferência de minério de alumínio que demora mais para esquentar mas também demora mais para esfriar puxar tubulação tá caindo água lá embaixo tá esquentando a base tá esquentando Marcelo cuidado tá certo e aqui vamos isolar também poderia só deixar essa água pingar lá embaixo né colocando aqui uns blocos de malha aqui ó aqui aqui é aqui na verdade eu quero isolar então só deixar depois que eu trocar aqui para os trajes não vai ter problema escaldando porque valentino sai daí seria interessante vocês pegassem essa área aqui primeiro e vocês pegassem essa área aqui aqui depois escavação primeiro ajudar bastante e pronto agora sim tô chegando onde eu queria aqui nesse episódio eu só fazer a porta aqui né para dividir o quarto isso aqui vem para cá essas estruturas vem aqui tá temperatura que ela vai regular né automaticamente porque aqui embaixo eu não tá o calor mas tá separadinho então não tem problema e essa parte aqui não vai esquentar tanto assim pelo menos não no momento eu posso simplesmente tirar esse material quente que ficou aqui no chão mas nem tá tão quente assim e eu posso dar uma expandida nessa área mais para cá esse banheiro que talvez mudar ele de lugar mas eu posso colocar aqui atrás uma sala de recriação na verdade é o banheiro ele já tá feitinho aqui ó 64 da onde 56 daqui eu posso fazer isto e isto alguém morrendo de fome é o Samuca mas já já tem comida lá para ele e aqui eu posso fechar assim e aqui me dá acesso ainda tem uma sala de recriação aqui atrás com isso eu posso liberar essa área aqui agora o Samuca você não vai comer não acho que eu coloquei é eu coloquei a fabricação de comida aqui no massa na verdade tá foi comer beleza pode ser 9 aqui não precisa ser 10 não o cara também não para né ficar produzindo comida infinitamente é que minha aqui a questão aqui por trás mesmo aqui para tá parando minha produção de rango fruto né Essa é a questão da produção de rango fruto tá parando e tá fazendo falta preciso logo começar a plantar aqui o trigo das neves começar a tomar aqui providências no sentido de fazer alimentação de matar uma mucura aqui e só tem nem mucura de pedra matar então não tem duas ovo de mucura aqui será que vale a pena eu deixar comer a barra de lama só até produzir a próxima tem um morrendo de fome que é o Mauro mas ele ainda tem 800 calorias da tempo não dá tempo tá tranquilo volta lá em pasto rara e agora sim eu vou fazer aqui o meu projeto ponto de checagem com uma duas três estações gostaria mesmo era de parece que eu vou mudar isso aqui porque eu tenho tudo sair precisa de quatro de altura né sai de cinco de altura para deixar se descer isso aqui mais um bloco descer tudo isso aqui mais um bloco para automatizar aqui esses trajes deixar assim deixar assim e tem que mudar isso aqui que eu não consigo construir aqui a cancelar isso aqui quem tá morrendo de fome é o Mauro ainda mas já vai sair comida e agora não é mais o Mauro agora o Samuca tá um ciclo ele tem beleza tá tranquilo não se preocupar e aí essa área aqui toda vou remover até aqui para automatizar aqui esses trajes estação agora sim ponto de checagem um dois três três e aqui eu coloco o coletor que vai pegar o traje cai do lado esquerdo do lado direito bom se não for eu coloco depois aqui eu coloco para puxar o mas eu acho que é do lado esquerdo que ele cai clicada no lado esquerdo e eu consigo pôr esse cara aqui esse cara eu coloco aqui e aí eu posso ligar isso aqui assim na verdade eu deveria trocar todo esse cabo aqui por cabo de fumo já né temperatura aqui ficou ok não tá o que eu realmente queria mas tá ok não se tá bom para quem é tá bom coloco aqui cultura de um lado escultura do outro coloco mais uma escultura em ela em cima e tá tudo certo pensar em resfriar isso aqui já em que aí com isso eu tenho acesso a toda a minha área do petróleo aqui de uma maneira mais tranquila falta para sair aqui o alface do mar não falta muito não consegui manter eles mais vivos ali para ver que tem quatro morrendo de fome agora em quem tá com mais fome tá com oitocentos calorias oitocentas beleza é um ciclo seiscentas e pouco aqui o leandro vai até sair a próxima fornada vai demorar um pouco esse troço aqui também me dá 12 mil calorias mas ainda tá falta muito 23 ciclos ainda acho que dá para manter no na barra de lama até sair a próxima fornada mas eu preciso baixar essa temperatura aqui ó problema aqui é esse baixar essa temperatura preciso mandar esse dá um desvio aqui um cano os canos normais de rocha sedimentar vai ficar legal ele vai fazer assim e vai subir aqui para resfriar e ele vai voltar por aqui ainda resfriando e vai descer só para dar aquele aquele gás aqui esse vai entrar aqui e este vai entrar voltando aqui né é isso aí eu consigo baixar essa temperatura dessa área aqui de volta porque tá muito alto essa temperatura chume maurão tá intercalando quem tá com fome então tá ok enquanto for assim tá bom é porque caiu muito aqui a minha produção de rango fruto e outra mais uma semente ali ó para pesquisar ok já iniciou o processo já de construção dos nossos primeiros trajes é esse alto coletor aqui mandei fazer de fundo né caramba viu e aqui para ferro colocar aqui vou priorizar aqui a construção e já começar as entregas dos trajes certo e vamos finalizar esse episódio já vestindo o traje de fundo legal tem que bloquear aqui que não consegue passar eu mesmo não aprendi os duplicantes aqui sempre esquece de tirar a estação de traje tem que ligar aqui de volta só depois que tiver pronta essa área começa a entrega do gás lembrando que uma bomba ela consegue puxar oxigênio suficiente para cinco duplicantes né então aqui eu vou tá alimentando três trajes então é mais que o suficiente uma bomba começou a entrega já estação já tá pronta só tá sem oxigênio começando a entrar agora carregando lembrando que a barra do oxigênio é essa aqui em cima e a barra da descontaminação essa aqui do lado vou secar esse tá inclusive secar essa área precisa limpar essa área aqui que aqui provavelmente eu vou produzir o meu meu gás natural provavelmente vou produzir aqui o gás natural que eu vou usar nesse nessa estação gourmet aqui eu abrir essa área aqui até aqui se eu continuar jogando o etanol aqui não adianta nada né aí boa vou voltar lá que falta aqui segundo traje já tá cheio já deve estar enchendo o terceiro agora não segundo traje ainda e aí eu posso ligar isso aqui e eu tô liberado para voar com os duplicantes pelo mapa e eu já vou ter acesso a tudo já que eu quiser a partir do momento que eu liberar aqui deixa só encher o terceiro traje eu só preciso agora aqui dá um pires aqui nessa parte aqui ó se não aí pronto agora isso aqui vai começar a transferir essa temperatura bem devagarzinho para essa área aqui e eu não quero realmente que tranque transmita de uma vez essa temperatura depois eu vou controlar a temperatura aqui com outro sistema provavelmente né só preciso jogar um pouco mais de etanol nessa área aqui trazer mais etanol para cá poderia trazer para cá né já que tá aqui já no esquema eu faço eu faço esse bloco aqui coloco um esvaziador aqui trago o etanol para cá vou fazer um bloquinho aqui para subir esse etanol e eu poder secar ele pronto estamos carregando a terceira estação já já posso ligar isso aqui e já posso ligar de novo aqui a parte onde os duplicantes vão se curar porque eles estão zoado eles vão deitar aqui para se curar a velocidade do Dudu que beleza é melhor esperar ele se curar antes né o traje é muito lento deixa eu ver o que que falta aqui para ele poder usar os trajes aqui mais tranquilo o Dudu é eu posso dar o suprir aqui para ele já vestir o traje nele para liberar ele já é você eu posso dar o carregamento e o próximo ponto vai para o traje e a valentina já pode vestir o traje já e o treinamento em exo traje já para ganhar mais dois de atlético e deixar ela zeradinha já só que aí o moral vai né vai cobrar mas não tem problema na cama já vou fazer isso aqui neles já para perder esse esse debuff aí né ninguém gosta de ficar com a velocidade zoada a valentina já tá andando normal já com o traje ó o Dudu eu preciso que ele deite na cama é isso aqui é hidrogênio não tá vendo esse hidrogênio ah legal muito bom Marcelo você tá trazendo a paulada de hidrogênio para cá porque você não tá gastando hidrogênio sua besta deixa eu colocar o gerador hidrogênio em algum lugar aqui que eu preciso começar a gastar esse hidrogênio peraí peraí gente Dudu desveste o traje pelo amor de Deus de mais um pontinho só em você Dudu e peraí vamos só colocar aqui um local para gerador é hidrogênio pode ser aqui não aqui também não água continua pingando na base se eu descer isso aqui mais um pouco dá bom eu podia descer isso aqui para cá e aí fica com um dois três de alto é isso pronto mais fácil e abre essa área aqui eu tô jogando todo hidrogênio dentro do quarto lá e na verdade a saída do final aqui do oxigênio ela tem que ser no quarto lá dentro né preferência aqui aqui empurre o oxigênio para lá o Dudu deixa eu desligar isso aqui o Dudu não pode ficar vestindo o traje mas tem que ir se curar dessa velocidade aí aqui vai para a cama do que entregar os trajes de volta deu deu um pequeno ruim aqui no finalzinho gerador hidrogênio aqui para gastar esse hidrogênio conecta aqui Nossa acumulou muito hidrogênio aqui em cima interessante até trocar esses blocos aqui depois deixar dar uma vazada pode tirar o traje Valentina que aí eu vou desligar esse cara aqui pelo menos por enquanto para eu poder gastar esse hidrogênio aqui tá ligado né não dá um direcionamento aqui para esse hidrogênio trazer para cá colocar esse etanol que tá engarrafado já depois eu bombear ele para dentro desse cano aqui tá faltando etanol nessa brincadeira aqui ó aí demora demais para baixar a temperatura mas já tá baixando devagarzinho mas tá bom agora eu preciso esperar estabilizar isso aqui né eu já tô com o oxigênio já nos trajes mas infelizmente eu ainda não posso liberar essa bomba aqui para bombear que eu preciso deixar esse hidrogênio subir aqui mais um pouco né preciso deixar essa bomba aqui puxar um pouco mais de hidrogênio que eu vacilei eu tirei o gerador hidrogênio daqui não coloquei de volta e agora vou deixar só ele aqui produzindo energia para essa base pelo menos por enquanto enquanto isso eles vão se curando e aí no próximo episódio a gente mexe com a parte já da da produção do plástico né porque eu já vou estar com o traje e a base aqui já vai estar tudo ok beleza finalizar esse episódio por aqui é vou ter um probleminha aqui pelo visto com comida vamos fazer umas barrinhas aqui de lama faz umas 20 e aí ele já vai fazer a lama frita já na sequência a gente se vê no próximo episódio valeu e falou e aí o que é 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 Amém.